Pronto, ta gravando Mas ta, pula ai Vídeo aula Como aprender a dar mortal escondida Vídeo aula, como aprender Zé Ruela, sai da ele Como aprender a dar mortal escondida Aqui o nosso, cabeça de nós todos E a cabecinha Olha a cabecinha Parece até se deu Olha o mortal 3, 2, 1 Já A cabeça Não atirou fora Não atirou Não atirou Olha ai Que bom Pegou Vai outra, outra, a ultima A ultima Tem limite de tempo aqui 27 Vai, vai, pula Olha a cabeça Olha a cabeça Se preparando Vídeo aula Olha o mochao 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 Assim não Acabou o vídeo Acabou? Acabou? Acabou